DJ Piau A nova dança que aprendi no Pará Baby, você vai gostar Você me aperta com jeitinho E vai descendo bem devagarinho Baby, pode se esfregar Depois vai relando de mansinho E vai subindo bem devagarinho Baby, pode me afetar E desce, 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 desce de mansinho Sobe, sobe, sobe bem devagarinho Baby, você vai gostar E desce, 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 desce de mansinho Sobe, sobe, sobe bem devagarinho Baby, pode se esfregar DJ Piau A mídia do momento Se você quiser eu posso te ensinar A nova dança que aprendi no Pará Baby, você vai gostar Se você quiser eu posso te ensinar A nova dança que aprendi no Pará Baby, você vai gostar Você me aperta com jeitinho E vai descendo bem devagarinho Baby, pode se esfregar Depois vai relando de mansinho E vai subindo bem devagarinho Baby, pode me afetar E desce, 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 desce de mansinho Sobe, 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 sobe bem devagarinho Baby, você vai gostar E desce, 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 desce de mansinho Sobe, sobe, sobe bem devagarinho Baby, pode se esfregar Baby, você vai gostar Baby, pode se esfregar Baby, você vai gostar